Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Hoje eu vou falar um pouco sobre os Redeemed Codes, ou códigos de redenção, que a Elite lança de tempos em tempos, geralmente quando dá muito problema e várias atualizações acontecem, ela lança esses códigos que são presentes para os jogadores. Então, ela lançou um ontem e um hoje, provavelmente vai ter mais um amanhã, que ela lança de 3 em 3, geralmente é um padrão que ela lança. E muita gente não sabe desses códigos, o que fazer com esses códigos, como resgatar esses códigos, então esse aqui vai ser um vídeo bem curtinho, só para poder falar sobre isso. Então, para você resgatar o seu Redeemed Codes, você tem que clicar aqui no seu perfil, e em configurações, e aqui em redenção. A hora que você apertar em redenção, ele vai falar para você digitar a sua chave de 10 dígitos. Eu vou deixar as chaves aqui na descrição do vídeo, se você ainda não resgatou os seus presentes. Então, eu vou deixar a de ontem e a de hoje, e provavelmente ela vai lançar amanhã. Aí, eu edito a descrição do vídeo para ficar as 3 chaves aqui. Copia e cola aqui uma de cada vez, para poder resgatar. Quando você colar a chave, ou você digitar a chave, se você não conseguir colar ela, ele vai falar que você recebeu um e-mail, você vai lá na sua caixa de e-mail, e vai estar lá os presentes para você. E você só vai clicar em resgatar. Não são grandes prêmios, mas 200 gemas já são grande coisa, que é muito mais do que ela envia geralmente, aquelas 50 merrequinhas de gemas que ela manda quando ela faz alguma cagada. Então, são presentes bons, em comparação com os outros, obviamente não é um pacote, mas já ajuda bastante. Então, espero que tenha ajudado você que está aí perdido como resgatar um redeem code. Os códigos vão estar aqui na descrição para você resgatar, tanto o de ontem como o de hoje, e o de amanhã também. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, que ajuda bastante o canal. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para poder ficar por dentro de outros vídeos como esse. E até a próxima, gente. Beijos!